Olá, bem-vindos ao programa Patrícia Alvim com Vida de Hoje e o nosso assunto é sobre aromas. O cheiro é a primeira sensação que notamos quando entramos em algum lugar e ele é responsável pelo tipo de conexão que criamos ali. Você já reparou que algumas lojas têm um cheirinho gostoso e que este aroma faz toda a diferença? Isso porque a nossa memória olfativa é uma das principais características do ser humano e é responsável pelas sensações que os aromas podem causar. Sobre isso eu vou conversar com Samara Antonello, que é gerente da Avatim. Tudo bom, Samara? Tudo jóia, Patrícia! Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você pelo convite. Imagina! E uma coisa que eu amo, que são essências, que são cheirinhos, que são perfumes, né? Todo mundo gosta. Ai, é muito bom. E me fala uma coisa, como usar as essências no ambiente? Então, hoje em dia a gente tem vários tipos de essência, né? E nós temos as essências para difusores, que são aquelas que são utilizadas naqueles frascos de cristal ou porcelana, dependendo do gosto do cliente, que podem ser utilizadas com as varetinhas ou com flores hoje em dia, igual nós temos na loja de fibra de arroz. Temos aquelas que são os perfumes de interiores, que são orientadas no ar. Temos também as essências concentradas, que são utilizadas naqueles que estão sendo muito usadas hoje em dia, que é aqueles elétricos. E tem também aquele sachê, o envelope, né? Que é colocado nas gavetas, armários ou até mesmo nos automóveis, além também da água perfumada de roupas. E as essências, elas são usadas em qualquer cômodo? É, isso é uma dúvida muito frequente dos clientes, né? Porque geralmente as pessoas, elas confundem muito a utilização dos produtos. O perfume para interiores, ele pode ser utilizado em qualquer cômodo, vai da preferência do cliente. E a essência para difusores, ela também pode ser utilizada em qualquer cômodo. Só que, quanto maior o cômodo e mais arejado, menos vai dispersar o aroma pelo ar. Então é mais indicado que ela seja utilizada em lugares pequenos, que não tem tanta saída de ar. Como lavabos, banheiros ou quartos menores, para que tenha mais a sensação mesmo do aroma. A concentração mesmo da essência. Isso, a concentração da essência pelo difusor. E quais são os benefícios? É, tornar o ambiente mais aconchegante, tornar o ambiente mais agradável. Além do que, hoje em dia, nós temos também que criar aquela memória olfativa, não só para o dono da casa, mas para quem a gente recebe de visita. A gente cria aquela memória olfativa. Por exemplo, na casa da Patrícia tem aquele cheirinho agradável. Aí lembra de mim. E lembra sempre dela. Isso, exatamente. Além do que, hoje em dia, estudos comprovam que alguns aromas trazem bem-estar, como calma, ou alegria, ou energizam o ambiente, que é através da aromaterapia. Então, os aromas, hoje em dia, eles já trazem, além do aconchego, também o bem-estar. Eu sou apaixonada com as essências de vocês. Antes mesmo da Vatim vir para a Juiz de Fora, eu já encomendava. Tinha uma amiga, que tinha uma outra amiga do interior, que tinha uma loja, não sei, que ela conseguia mandar para mim. Então, eu sou apaixonada. Agora, eu fiquei muito feliz que vocês estão pertinho, porque eu não preciso ficar encomendando. A gente pode ir rapidinho lá e pegar e pronto. Com certeza. É bom que está bem centralizado, bem pertinho de tudo. E bom também que, no caso, como está pertinho de tudo, a pessoa pode ir lá e conhecer os outros produtos também. Eu não conhecia todos, até porque não tem só essências, né? Tem um creme que eu ganhei uma vez com óleo de cupuaçu, né? Isso, temos o óleo em creme, não, que é da linha Reserva, que é maravilhoso. A linha toda, é uma deles, vai ter a linha masculina. Temos. Eu costumo falar que cuidamos da cabeça aos pés e da casa também. Não temos só a linha de ambientes, não. A gente cuida de tudo mesmo, vale a pena ir lá conferir. E qual que é o mais vendido? Na linha de aromas, na linha de ambiente, nós temos uma influência muito grande da estação, né? A estação, ela influencia muito na venda dos aromas. Agora, no verão, os aromas mais cítricos saem mais. Capim-limão, alecrim, verbena, bambu, lavanda provence. São os que saem mais porque eles dão essa sensação de frescor para a casa, né? Aí, já no inverno, saem os cheiros mais doces, mais quentes, mais amadeirados, que trazem mais aquela sensação de aconchego. Mas a gente tem mais de 30 fragrâncias e aí vai de acordo com o gosto do cliente, tem para todos os gostos. Ah, eu tenho certeza. E qual é a vantagem de usar os aromas naturais e sustentáveis? A vantagem de usar produtos naturais e sustentáveis hoje em dia é que a gente tem menos emissão dos gases do efeito estufa, né? A gente tem menos emissões também de resíduos químicos no ambiente, além também da poluição do ar e da água serem muito mais diminuídas. E a gente está cuidando para um planeta mais saudável, né? E melhor para o nosso futuro. E a Vatim, ela foi criada em 2002 com o sonho de realmente despertar esse consumo saudável, esse consumo sustentável em todas as pessoas, além de aliar isso ao cuidado do corpo e da mente, né? Porque todos os nossos produtos, eles são inspirados na biodiversidade brasileira. Então, é um cuidado mesmo que nós temos desde 2002, desde quando foi criada a marca. Eu já conheço, né? Então, para as pessoas poderem ter acesso a essa marca que eu adoro, como fazem? Então, a gente hoje em dia, com essa via online, nós temos o acesso ao Instagram, ao Facebook, que é a Vatim Juiz de Fora, a loja Vatim Juiz de Fora, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também temos o WhatsApp, que é o 32 99913 5959. Aí é só me chamar lá a qualquer hora que eu respondo com todas as informações da loja. Samara, muito obrigada por você ter vindo, pelas informações e pela sua presença. Obrigada a você pelo convite e pela simpatia de sempre. E o nosso programa vai ficando por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando no Jornal Tribuna de Minas aos domingos e também na Rádio CBN. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri